Fala pessoal, hoje eu trago um vídeo curto para vocês aqui, muita gente sabe dessa transformação, só que eu estou mostrando aqui para quem às vezes não conhece. Essa caminhonete aqui é 2017, o cliente trocou para-choque, trocou farol, lanterna traseira e trouxe para a gente trocar as rodas, colocar aqui da 2021 também. Tem um gasto aí de R$ 16.000 a R$ 20.000, depende da negociação. E você está tornando a sua caminhonete aí para 2021. Então tem bastante gente fazendo esse facelift aí, e se você é um desses que está procurando por isso, que eu acho muito interessante, procura a gente. A gente está aqui para passar o orçamento, temos as rodas e temos também os parceiros de para-choque e farol, beleza? Pode procurar a gente aí que a gente vai te encaminhar. E lembrando aqui, só para vocês terem uma diferença do valor, para fazer esse facelift aqui, vocês vão gastar em torno aí de algo de R$ 16.000 a R$ 20.000, dependendo da negociação que você conseguir. Para trocar a sua caminhonete por uma nova, você vai gastar aí de R$ 100.000 a R$ 120.000, beleza? Então está aí, obrigado por ter assistido esse vídeo. Se gostou, se inscreva e curta. Valeu!